Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2111 De hoje Quinta-feira, 4 de outubro de 2012 Vamos às Calma aí, calma aí Vamos às Só um instantinho, só um instantinho Vamos lá, de novo Vamos às 500 baratas Ok Ah, agora Bom, agora sim Vamos às mancheças Veja quanto Estas são as notícias do capo de um dia Você vai saber Chupa o nome de Sensatio Fuxico E com a piadinha do dia Ok? Ah, recorte o seu que sai a capo de um dia de hoje Fica mais uma 1,90 Traga o produto na semana Uma semana é O pequeno produto de Jornal André Amorim É a promoção do clube do livro do seu jornal o dia Confia em esportes de troca e regulamento Nesta edição Da próxima quinta Mais um livro para você Não perca É a promoção do clube do livro do seu jornal o dia Ok? O Jornal André Amorim começa Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal o dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O jornal o dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte todo mundo é igual Piadinha 500 baratos Muito bem Agora sim a piadinha Vamos lá O português e o quebra-molas O português estava andando de carro e leu uma placa escrita Devagar, quebra-mola Aí ele foi rapidão E quebrou a mola Ele foi na placa e escreveu Rápido também quebra-mola E lasqueiro As notícias, por favor Juros vão de 2,79% a 4,19% ao mês Veja quando vale a pena antecipar seu 13º salário Especialistas indicam empréstimo somente para quem está no cheque especial ou devendo no cartão de crédito Na página 32 do dia Confia os critérios adotados por cada banco Na página 27 na sessão país Meu salão Relator acusa José Dirceu de ser cheque do esquema Entre as páginas 20 e 22 na sessão eleição de 2002 Ou na coluna eleição de 2012 Felipe Peixoto do PDT Diz que Niterói vai começar um novo momento Aliás, Felipe Peixoto é o candidato do atual prefeito, Jorge Alberto Silveira Do PDT Romance da novela Viu o real Isla Verde, a Suelen de Avenida Brasil e Tiago Martins, o Leandro, estão ficando Só que, por que estão ficando? Porque o Tiago Martins, na verdade, ele tem namorada Por isso que não viu o namoro ainda Entre Isla Verde e Tiago Martins Detalhes na página 51 e 59 na coluna de Léo Dias Na página 28 na sessão economia Projeto autoriza trabalhador a dividir férias em até 3 períodos Na página 23 na coluna de eleições de 2012 Ou na sessão eleições de 2012 Nova Iguaçu com 561 mil eleitores Pode ter votação em cédula de papel Milionária, rainha Viviane é assaltada Vencedora de reality show e majestade da bateria do salgueiro Viviane Arujo foi roubada ontem na Zona Portuária Quando chegava ao Festival do Rio Foi muito rápido Levar um celular, carteira, bolsa e tablet Contou Detalhes na página 12 de dia No caderno Automania Estrelas do Salão de Paris Conheça os protótipos da mostra francesa Muitos deles vão entrar em produção Na página 27 na sessão país Minha salão Relator acusa José Dirceu De ser chefe do esquema E agora As notícias do site O Fuxico Grupo Ruge Ensaia retorna ao mundo da música As integrantes do grupo Devem se encontrar em São Paulo Após 10 anos Quando explodiram no mundo musical As meninas do Ruge Podem retornar à mídia O produtor Rick Bonadio Que as julgou Na época do programa Popstars No SBT Está à frente do projeto As informações são do jornal Diário de São Paulo Na noite de anteontem O produtor musical Começou um movimento Para o retorno da banda Ou do grupo Na verdade E postou a hashtag Que é o jogo da velha Usado no Twitter A hashtag Volta Ruge E quase todas as meninas do grupo Aline Whirley Fantine Thor Cain Rios Luciano Andrade E Patrícia Lissa Hoje Sob o nome artístico De Lissa Martins Apoiaram a causa Uma das integrantes do grupo Cain Rios Na época Da novela Aquele Beijo Diz que ficaria feliz Com o retorno A cluna também conversou Com a Aline Whirley Que está em turnê Com o espetáculo Team Maya Vale Tudo Eu acabei de falar Com a Patti No telefone Estamos muito felizes Com tudo isso Que está acontecendo Principalmente Porque é o Rick Que começou a bagunça Toda no Twitter Disse De acordo com o jornal Na próxima semana As meninas vão se encontrar Em São Paulo Para discutir o assunto A ideia É que isso seja Um trabalho Bem pontual Para apresentear Os fãs Com os 10 anos Do grupo Pode ser Que aconteça Uma turnê pequena E uma gravação De DVD Enquanto isso Junto com a produtora Floresta Rick estuda Também Atrás de nossos talentos Nos balsos Do pop stars E estava quase Tudo acertado Para que o formato Ficasse com a band Já que a Record A Globe E o SBT Já abrigam Programas jurados Ultimamente Porém Silvio Santos Pode ficar Com mais Esse programa Carolina Dickman Cai no show Após gravar Cenas de novela A atriz Há uma participação Como vítima Do tráfico de mulheres Linda e cheia de vida A Jessica acredita Que está diante De uma grande chance Quando aceita Propostas de emprego Em uma pizzaria No exterior Com a perspectiva De ganhar E juntar Muitos dólares Em pouco tempo E será em pouco tempo Que o público Vai se emocionar E se empolgar Com a participação De Carolina Dickman Em Salve Jorge Novela de Guarapés Que estreia De 22 de outubro Na Globo Às 9 da noite Empolgadíssima Com a participação Que se limitar Ao início da trama Carolina revelou Que a carga dramática Da personagem A fez sofrer Nas primeiras cenas A Jessica sofre muito E nas primeiras cenas Desse tratamento Que tem até espancamento Sofre muito Uns 20 minutos Depois de ter acabado A relação Contou ela O Fuxico Na coletiva de apresentação Da trama Realizada no Projac Na zona oeste do Rio Visivelmente mais magra A atriz Diz que está satisfeita Com seu corpo E que prefere Estar assim A malhada Como ficou Para interpretar A Theodora Em fina estampa Não fechei a boca Apenas para esmalhar Desde que terminei De gravar fina estampa Comecei a novela Com 54 quilos No final Eu tinha 52 E agora começo Salve Jorge Pesando 49 quilos Prefiro meu corpo assim Sem nuspro Mas a personagem Pede isso Se fosse para crescer De novo Beleza Meu corpo Tende a aceitar As transformações Que minha profissão exige Não posso E não quero estar linda Sem estar a serviço Da minha personagem Senão estarei Com o Luke e Leona Até hoje Disse a atriz Referindo-se a Loura Fatal Que interpretou Em Cobras e Lagartos Na Theodora Eu estava fora de mim Minhas roupas pessoais Ficavam todas Arrochadas na coxa Agora estou mais perto Da Carolina Diz da Cor E agora A respeito do vídeo Inédito de Abby Discursando seu último aniversário A apresentadora E o humorista Comemoraram Juntos em Março de 2012 Este ano Tom Cavalcante Comemorou seu aniversário Com uma festa Em seu apartamento Em São Paulo Na ocasião O Fuxico mostrou Fotos do evento Isso ocorreu no dia 8 de Março Dia em que Abby Camargo Também faz anos Ela completou 83 primavias Na reunião Tom reuniu Astros de peso Como Roberto Carlos Chitãozinho Da dupla de Trânsito Jô Soares Falso Silva Entre outros Abby que também Estava lá Ficou feliz Com a surpresa De tantos amigos reunidos E também ganhou um bolo Ao lado de Tom E foi para homenagear A grande amiga Abby Que morreu no último sábado Dia 29 Após uma parada cardíaca Que Tom decidiu publicar O vídeo caseiro Gravado na festinha íntima No qual Ela faz um discurso divertido Abby que centraliza A atenção dos talentosos artistas Ao redor de uma mesa Arranca a garralhada de todos Entre outras coisas A apresentadora Discorre sobre o seu amor Com Roberto Carlos Chama Dudu Braga Herdeiro do cantor De seu filho E confessa que quase Se ausentou da festa Por não se sentir bem Na época Abby voltava a lutar Contra o câncer no peitone Depois de um ano Poucos dias Depois da comemoração Ela foi internada Para mais uma cirurgia E tratamento de quimioterapia O vídeo você pode assistir Se tiver disponível No site Ofuchico.com.br Ok O vídeo inédito de Abby Discussando seu último aniversário Muito bem Muito bem Muito bem Simoni disse assim Com meus filhos Deus me deu uma segunda chance Simoni prepara DVD Para comemorar 30 anos de carreira E fala do lado artístico dos filhos Simoni está dividido Entre seu trabalho E a fase de acompanhar sua filha Aixa de 9 anos Nas gravações A novela Carrossel Do SPT Onde interpreta a romântica Laura Em conversa com Ofuchico A cantora falou sobre o seu projeto A ver artística dos seus filhos E os cuidados médicos Que tem com a filha Aixa Que interpreta a personagem Laura Em Carrossel Bom A entrevista Você vai Você se tiver disponível No site Ofuchico Você vai ler no site Ofuchico.com.br Ok A respeito da Da entrevista de Ofuchico Com a Simoni Ok Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2111 De hoje Quinta-feira 4 de outubro de 2012 Fica com a equipe A entrevista com vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê com a equipe Melhor de atua Vida abençoada Abençoada A cobertura Eu já vou contar contigo Assim é Aba Pai Viva a Jatagada Transformada Fui 500 baratos 500 baratos Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.